Música Boa tarde amigos canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, hoje sexta-feira dia 5 de setembro Como sempre vamos falar muito sobre esporte e é claro sobre futebol Para a gente começar vamos falar da Copa do Brasil O Santos conseguiu sua classificação sem precisar jogar Conseguiu sua classificação no tribunal em julgamento Grêmio acabou sendo excluído da Copa do Brasil após julgamento por injuras raciais A decisão ocorreu após julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD Na tarde desta quarta-feira, em quase 4 horas de sessão no Rio de Janeiro Os auditores resolveram unânimes em 5 a 0 pela punição após denúncia feita pela Procuradoria Baseada no artigo 243G e seus parágrafos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o CBJD O caso ocorreu na última quinta-feira, quando o goleiro do Santos Aranha foi alvo de injúrias raciais Por parte de torcedores gremistas no 2 a 0 do Clube Paulista Pelo jogo de ida das oitavas A volta estava suspensa, assim o Peixe conseguiu sua classificação para as quartas do torneio No aguardo do vencedor, ficou no dia do julgamento, aguardava o seu confronto Que já sabe qual é, Botafogo que conseguiu uma vitória heróica contra o Ceará A chave está paralisada até o julgamento no pleno, uma vez que o Grêmio irá recorrer O clube foi multado em 50 mil, mas não perdeu mando de campo por ato discriminatório A decisão não é definitiva, cabe recurso com o novo julgamento em segunda instância pelo pleno do STJD A ser marcado em 15 dias O quarteto de arbitragem também fora denunciado pela Procuradoria Por não ter colocado o episódio relatado por Aranha na primeira versão da súmula O Wilton Pereira Sampaio acabou suspenso por 90 dias Enquanto os auxiliares pegaram o gancho de 60 dias O Grêmio ainda foi julgado por arremesso de objeto E o Santos por atraso na volta do intervalo Ambos levando multa de 2 mil reais e 4 mil reais respectivamente Portanto aí o Santos conseguindo sua vaga Após um caso que nós brasileiros e todos envolvidos no futebol mundialmente Não gostaríamos que acontecesse que é um ato de racismo Hoje já não cabe mais esses tipos de vandalismos e de atos racistas em estádio de futebol principalmente Resta agora ao Grêmio tentar reverter a situação no tribunal Mas de antemão eu acho que a CBF, o STJD julgou sim da melhor maneira E serviu de exemplo para que outros torcedores aí não façam o mesmo Que aprendam com esta decisão e não julguem mais ninguém pela sua cor de pele Ou outras coisas mais Classificado o Santos agora vai enfrentar o Botafogo na próxima fase da Copa do Brasil Também pela Copa do Brasil o Timão teve que jogar E jogou muito bem e derrubou o Bragantino em casa e avançou as quartas também 19 minutos são suficientes para acabar com a desconfiança Será? No caso do Corinthians sim Foi esse o tempo que o Timão precisou para derrubar o Bragantino E avançar as quartas de final da Copa do Brasil Esperava o vencedor do confronto de ontem Atlético Mineiro e Palmeiras E o Atlético venceu mais um A vitória por 3x1 na noite de quarta-feira na Arena de Itaquera Foi construída com facilidade O Corinthians sobre a batuta de Renato Augusto Autor de um gol e duas assistências para Ralf e Felipe Fez aí com que o time do Corinthians conseguisse sua classificação O chute preciso de Renato Augusto E eu furia de Mano Menezes no banco de reservas O oportunismo de Ralf e a redenção de Felipe Deu tudo certo para o Corinthians Pior para o Bragantino Mesmo depois de vitória por 1x0 No jogo de ida em Cuiabá O time do interior paulista não conseguiu aproveitar a vantagem Mérito da equipe da capital Que foi para cima do adversário E decidiu rapidamente Enfim, consequência na equipe Depois de seguidas lesões Renato Augusto mostrou que pode ser O maestro de Mano Menezes E o técnico viu que no elenco Encontrou ao menos para esta partida Soluções para superar os desfalques de Gil e Elias Na escalação na seleção brasileira E Guerreiro na seleção peruana Além de Lodeiro na seleção uruguaia Portanto, o Corinthians conseguindo a sua classificação também Para as quartas de final da Copa do Brasil Derrotou o Bragantino Que até então era uma das surpresas na competição Havia eliminado o São Paulo na fase anterior Mas não conseguiu a força do time corintiano Em seu estádio O Corinthians jogou na sua arena E com o apoio da torcida Conseguiu prevalecer E está mais uma vez Nas quartas de final da Copa do Brasil Irá enfrentar agora o Atlético Mineiro O Atlético Mineiro Que passou sem esforço pelo Verdão E também está nas quartas de final Nesta quinta-feira Mesmo desfalcado de oito jogadores O Atlético não precisou se esforçar muito Para despachar o Palmeiras E avançar as quartas da Copa do Brasil A facilidade com que o Galo bateu o Verdão Por 2 a 0 nesta quinta À noite No Estádio Independência em Belo Horizonte Ajuda a explicar a péssima fase Pela qual passa a equipe paulista Que está eliminada do mata-mata nacional Que agora volta seu foco ao Brasileirão A meta é se livrar do risco de rebaixamento O time mineiro entrou em campo Podendo até empatar Já que havia vencido na ida Quarta-feira retrasada No Pacaembu por 1 a 0 Mas não encontrou dificuldade Para matar o jogo ainda no primeiro tempo Com Gemerson e Luan Marcando os gols em 16 minutos O adversário nas quartas Será o Corinthians Como já dissemos Nos dias 1º e dia 15 de outubro Portanto o Palmeiras Confirmando a sua má fase Está fora da Copa do Brasil Isso mesmo está eliminado E o treinador Que chegou agora O Dorival Júnior Terá muito trabalho Para acertar e livrar o Palmeiras Dessa situação difícil Que é escapar da zona de rebaixamento Ou até mesmo de um possível rebaixamento Para a Série B do ano que vem Do Brasileirão Resta aos torcedores Torcer Para que Dorival Júnior Consiga se reverter E quem sabe Já em duas, três partidas Consiga já sair dessa Zona desconfortável Que é próximo A de rebaixamento Mudando de Copa do Brasil Para a Sul-Americana O último grande paulista Que entrou em campo Nesta semana Foi o São Paulo Jogando pela Sul-Americana E em noite de sorte São Paulo bateu o Criciúma E avançou na competição Dizem que todo grande time Também precisa de sorte Para ter sucesso E essa noite De quinta-feira iluminada Apareceu para o São Paulo No Morumbi Com um gol contra Dado para Edson Silva E outro sem querer De cacá O tricolor Venceu o Criciúma Por 2 a 0 Inverteu a vantagem Do adversário Que havia vencido A ida Por 2 a 1 E se classificou Para as oitavas De final Da Copa Sul-Americana Agora a equipe Espera a definição Entre Juan Chipato Do Chile E Universidad De Quito Do Equador Para saber Quem será O próximo rival Na competição Existia a possibilidade De Munici Ramalho Escalar Um time misto Para o confronto Mas ele optou Pelos titulares E alcançou o objetivo Da classificação Mesmo sem uma Atuação inspirada De seus comandados Valente O Tigre Lutou até o fim Até chegou a pressionar E ser melhor Em alguns momentos Do duelo Mas faltou qualidade Sobretudo No setor ofensivo Agora resta Os catarinenses Focar no campeonato Brasileiro Para também lutar Contra o rebaixamento Assim como o Palmeiras O próximo compromisso Do Criciúma No Brasileirão Será domingo Às 16 horas Contra o Corinthians No Heriberto Russe Já o São Paulo Volta a campo No mesmo dia E horário Para enfrentar o esporte Novamente No Morumbi Portanto O São Paulo Conseguiu sua classificação Na Copa Sul-Americana E agora espera Seu adversário Lembrando que Esta fase Foi a primeira fase Da Sul-Americana Entre times brasileiros E agora Será mesclado A competição Com times Do continente Sul-Americano São Paulo Mostrou realmente Sua força no Morumbi Mas ainda não convenceu Jogando Aquele grande futebol Que todos os torcedores Esperam Resta Aguardar Para ver aí Se o time Conseguirá uma sequência Boa Na Copa Sul-Americana Voltando A Copa do Brasil Só para a gente relembrar Vamos falar Dos confrontos Definidos Das quartas de final Além de Santos Que havia vencido Por 2 a 0 No primeiro jogo E conseguiu Sua classificação No tribunal Após o julgamento Do caso Aranha O Santos Classificado Irá enfrentar O Botafogo Que derrotou O Ceará No jogo de volta Por 4 a 3 Havia perdido Em casa Por 2 a 1 E reverteu a situação E venceu por 4 a 3 Na somatória total Ficou 5 a 5 Porém Quem fez mais gols Fora No caso Mas o Botafogo 4 na casa do adversário Passou Para a próxima fase Santos e Botafogo Portanto Já é O primeiro duelo Das quartas de final O segundo confronto Cruzeiro E ABC Cruzeiro Que passou fácil Pelo Santa Rita De Alagoas 5 a 0 No Mineirão E 2 a 1 Na casa do adversário Na somatória total 7 a 1 Para o Cruzeiro Cruzeiro classificado O ABC Não teve a mesma vida fácil Do Cruzeiro Enfrentou o Vasco Empatou Em 1 a 1 No estádio São Januário E venceu Em seu domínio Pelo placar De 2 a 1 A equipe do Vasco Portanto Cruzeiro e ABC Confronto aí De Série A Contra Série B Outro Confronto As quartas de final Outro definido E muito emocionante Por sinal Flamengo Que havia perdido Por 3 a 0 Do Curitiba No primeiro jogo No Couto Pereira Reverteu a situação Venceu por 3 a 0 No Maracanã E levou a disputa Para os pênaltis E por 3 a 2 A equipe do Flamengo Derrotou o Curitiba E está classificado Também para as quartas De final Irá enfrentar agora O América Do Rio Grande do Norte Que eliminou O Atlético Paranaense O América Que venceu O primeiro jogo Jogando em casa Por 3 a 0 Mesmo jogando Na Arena Da Baixada O segundo jogo Perdeu por 2 a 0 Mas mesmo assim Não foi suficiente Para o Atlético Seguir Portanto O América Conseguiu Sua classificação Outro confronto Entre Série A E Série B Já o último confronto Um grande clássico Clássico brasileiro O Atlético Que eliminou o Palmeiras 1 a 0 No primeiro jogo 2 a 0 No segundo Atlético classificado E o Corinthians Perdeu de 1 a 0 E reverteu por 3 a 1 Portanto Atlético Mineiro E Corinthians Quem vencer Enfrentará Flamengo Ou América E no outro Santos e Botafogo Quem passar Enfrenta os vencedores É o vencedor De Cruzeiro E ABC As quartas de final Da Copa do Brasil Prometem E muito Daqui para frente E a Copa Sul-Americana Lembrando São Paulo Perdeu por 2 a 1 Do Criciúma E reverteu por 2 a 0 Nesta noite de quinta Classificou para a próxima fase Outro time brasileiro Que está na Copa Sul-Americana É o Vitória Que havia derrotado o Sport Fora de casa Por 1 a 0 E jogando em casa Venceu novamente Desta vez por 2 a 1 E também está na próxima fase Mais um clube brasileiro O time do Goiás Eliminou o Fluminense Goiás que havia perdido Por 2 a 1 Fora de casa No Maracanã No Serra Dourada Com um simples 1 a 0 Conseguiu aí Tirar o time De Fred e companhia Portanto Goiás Também classificado E o outro time brasileiro Que está classificado É o Bahia Bahia que havia derrotado O Internacional No primeiro jogo Por 2 a 0 No Beira Rio Venceu na Fontenova Venceu não Empatou por 1 a 1 E com a soma dos resultados Ficou aí 3 a 1 Para o Bahia Bahia portanto classificado Os quatro times brasileiros Que não representaram O nosso país na competição Portanto Bahia Vitória Goiás E São Paulo Os quatro times brasileiros Que podem sim dar trabalho Para os times sul-americanos Durante a competição Estaremos falando aí Os próximos adversários De cada equipe Pois não ainda tivemos Os outros confrontos internacionais Antes da gente ir para o intervalo Vamos falar um pouco Do campeonato brasileiro Neste final de semana Acontece a 19ª rodada A última rodada Do primeiro turno Lembrando que o Cruzeiro Já ganhou aí O título simbólico Do primeiro turno Liderando aí A competição Com 42 pontos Mas neste final de semana Prometem grandes confrontos Começando no sábado Flamengo e Grêmio No Maracanã Às 18h30 Abrindo a 19ª rodada O Santos Encara no Pacaembu O time do Vitória O Chapecoense Recebe o time do Goiás Também no sábado Este jogo Às 9h Os dois primeiros Que eu disse Santos e Vitória Flamengo e Grêmio Às 18h30 No domingo Fluminense e Cruzeiro Fluminense Que é o quinto colocado Que precisa aí Vencer o Cruzeiro Para continuar aí Na sua caça Raposa Terá aí um Após a eliminação Da Sul-Americana O líder do campeonato No Maracanã No domingo Às 4h da tarde São Paulo Que está em terceiro Enfrentará o esporte No Morumbi Também No domingo Às 4h da tarde Criciúma Recebe o Corinthians No Heriberto Rússia Às 16h Também no domingo Também no domingo Às 18h30 Atlético Paranaense E Palmeiras Ambos aí Não conseguiram As suas classificações Para a próxima fase Da Copa do Brasil Irão se enfrentar Agora pelo Brasileirão Na Arena da Baixada Às 18h30 Do domingo Bahia e Curitiba Também fazem um confronto Bahia e Curitiba Bahia na próxima fase Da Sul-Americana E Curitiba Que foi eliminado Pelo Flamengo Na Copa do Brasil O jogo será Na Fonte Nova Também no domingo Às 18h30 Encerrando A 19h rodada O Internacional Joga contra o Figueirense No Beira Rio Internacional Que foi eliminado Da Sul-Americana Agora Foca No Brasileirão Às 18h30 No Beira Rio Contra o Figueirense Só para a gente lembrar Os quatro primeiros E os quatro últimos Da competição Cruzeiro em primeiro Com 42 O Internacional Em segundo Com 34 São Paulo em terceiro Com 33 E o Corinthians Em quarto Com 32 Na zona de rebaixamento Criciúma Em décimo sétimo Com 17 Curitiba Em décimo oitavo E Bahia Em décimo nono Ambos com 16 pontos E o Vitória Em vigésimo Na Lanterna Com 15 pontos ganhos Na segunda-feira Estaremos falando Todos os resultados Desta décima nona rodada E a nova classificação Do Campeonato Brasileiro Da Série A A gente vai para um breve intervalo E voltaremos já Para falar Dos campeonatos amadores Que teremos neste final de semana Em Fernandópolis região Até já Música 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 Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa? Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte De toda a região No telefone 1799-727-2852 Ou mande um e-mail para Revista Clube do Esporte Arroba Gmail Ponto com Com os seguintes dados Nome Endereço Telefone E e-mail de contato E também no site www.clubedosporte.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro De tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões Para você Hoje o Sim Comerciários Conta com a maior e melhor locadora de filmes E livros da cidade Escola de informática Com muitos cursos Para você Um lindo salão de cabeleireiro Com serviço de corte Escova Cintura E hidratação E para sua saúde bucal Na nova sede Você encontra consultório odontológico Fazendo restaurações Extrações Prótese E limpeza E também com consultório de fisioterapia Com aparelhos de última geração E produtos de qualidade Agora também O Sim Comerciários Conta com salão de eventos Para você fazer a sua festa Com cozinha Mesas e cadeiras de qualidade Para você confraternizar A presidente Rosana Alarcon E toda a sua diretoria Espera sua visita Para conhecer a nova sede Do Sim Comerciários Venha já conhecer Sim Comerciários Força e união A serviço do comerciário Estamos de volta A programa Jornada Esportiva Desta sexta-feira Lembrando Neste final de semana Teremos vários jogos Pelos campeonatos amadores Da cidade de Fernandópolis Começando neste sábado Teremos continuidade Da Copa Fernandópolis De Futebol Society E mais dois jogos Movimentarão aí O CT Da Ingerbi Às 15 horas e 15 minutos O Irapuru O Irapuru Da cidade de Fernandópolis Receberá o time Do Marco Mini Futebol Clube Da cidade de Macedônia E às 16h15 E às 16h15 E às quartas feiras Da categoria Aspirante Na categoria Aspirante Teremos o próximo jogo Só na próxima Quarta-feira E os jogos Da categoria titular É válido pelo grupo A Desta vez Lembrando que já temos aí Jogos do grupo B E C já realizados E agora O grupo A Os times irão estrear Neste sábado Na segunda Estaremos falando aí Os resultados E a classificação De cada grupo Da Copa Fernandópolis Futebol Society No domingo A Copa Polisporte A décima Copa Polisporte Interclubes De Futebol Society De Fernandópolis Terá apenas um jogo Domingo Lembrando É feriado 7 de setembro Rodada cancelada Remarcada para domingo Que vem Mas porém Teremos um jogo Que foi adiado No último domingo Que será entre Sabesp e Ingerbe O jogo será No campo da Sabesp Lembrando Que são dois grupos Grupo A e Grupo B E que Coab e Tef Transformadores Lideram o grupo A Com 9 pontos E pelo grupo B O Meridiano Futebol Clube Lidera também Com 9 pontos Os dois únicos times aí Com 100% de aproveitamento Na competição Portanto apenas um jogo Sabesp e Ingerbe Também na segunda Estaremos aí Passando para você O resultado dessa partida E a classificação atualizada Da competição Também teremos No domingo Dia 7 de setembro A tarde A tarde A estreia A abertura Da 12ª Copa Fernanvel Gospel Gol De Fernandópolis Lembrando Que são duas categorias Duas séries A série A E a série B O Elvis O Elvis Do Peugeot O Elvis Nosso grande amigo Que é o organizador Da competição E nos passou aí Que o jogo de abertura Será Entre O time Da Igreja Batista C E a Igreja O Brasil Para Cristo B O jogo está marcado Para as 14h30 Horas do domingo O jogo será No Banespinha Toda competição Será no Banespinha Aos domingos A tarde Portanto Abrindo A competição A abertura Do campeonato Será entre Igreja Batista C Igreja O Brasil Para Cristo B Às 14h30 No Banespinha Jogo este Válido Pela série B Da competição Pela série A Também teremos Um jogo Após Às 15h30 Também no Banespinha Igreja Internacional Da Graça Irá enfrentar A Igreja Evangelho Quadrangular A O jogo 15h30 Também no Banespinha E este ano Dois times Da série A Caem E dois times Da série B Sobem Portanto Prometem E muito Os jogos Da Copa Fernanvel A 12ª edição Da Copa Fernanvel Gospel Go Elvis Pode contar Conosco Canal 10 Estará lá Para registrar Todo O campeonato E também Clube do Esporte Site Clube do Esporte Revista Clube do Esporte Estaremos fazendo Uma das melhores Coberturas Que poderemos fazer Na segunda Feira Estaremos falando Todos esses resultados Dos campeonatos Amadores De Fernandópolis E de região O programa de hoje Vai ficando por aqui Agradecemos A sua audiência E na segunda Se Deus quiser Estaremos de volta Um bom final de semana A todos Um abraço E até lá Tchau 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 Tchau